Música Abro meu peito cantando, amigo preste atenção Quem nasceu onde eu nasci, no berço da tradição Defende a poesia xucra com alma e com devoção Sou gaúcho, missioneiro e morro pelo meu chão Espero que entenda o meu linguagem achiru Que as vezes canta solito bem como faz o nandu Quando arrepio pelo é pior que toro zebu Alma de guacho trançada, contendo de coro cru Quando longe do Rio Grande, meu velho berço estimado Tenho gana de gritar que só cria desse estado Que nasci nas missões e nas missões fui criado É o amor xucru que tenho por esse chão colorado Meu orgulho é ser parte da terra que me gerou Pelhar e correr carreiras como meu avô pelhou Sem nunca negar o sangue a tradição que me levou E nem a marca qualquer o de missioneiro que sou Sou grito forte, do campo largo, de vida e morte Sou doce e amargo, sou vento norte, de paz e guerra Rio, céu e pampa, sou mar e serra Venho do tempo, da primeira lua, sou eu quem espalha As risas do fogão, charrua, atiça as brasas do sol E trocar não quero nada Porque a pátria é minha grande, minha grande, mas sagrada Eu nunca pedi bexiga pra patrão ou pra miligo Por isso ninguém me obriga, sem pelego nem penico Não choro por rapariga, nem tiro chapéu pra riqueio Onde a gaita chora minga, eu ganho a vida no bico Jamais a rota é grandeza, pois fortuna não me canta Porque minha riqueza, Deus já me deu na garganta Sou mais um que vira mesa e faz chover quando canta É pra peler com a tristeza que a minha voz se levanta Sou do Rio Grande do Sul e por isso não me calo Por entre o verde e o azul e qualquer parte me estalo Onde não querem que eu cante, meu canto vai a cavalo Levando a noite por diante igual faz o canto do galo Meu orgulho é ser parte da terra que me gerou Velhar e correr carreiras como meu avô pelhou Sem nunca negar o sangue a tradição que me levou E nem a marca qualquer ou de missioneiro que sou Sou grito forte, do campo largo De vida e morte, sou doce e amargo Sou vento norte, de paz e guerra Rio, céu e pampa, sou mar e serra Veio do tempo, da primeira lua, sou eu quem espalha As risas do fogão, charrua, atiça as brasas do sol Em troca não quero nada Porque a pátria é minha grande, minha grande mais sagrada Quem tem a cruz missioneira plantada dentro do peito Tem dois braços pelo esquerdo, dois braços pelo direito Alma sempre em dose dupla, exige duplo respeito Ensinei isso aos meus filhos porque aprendi desse jeito Quem a usa leva a história das missões dos ancestrais Para nós que eram bronze dos tempos de nunca mais Ressuscitados os sinos das torres das catedrais Eram ruínas e cantigas no sangue dos nossos pais Eterrado o tempo lá do chão de São Lourenço Essa cruz de quatro braços segundo o que eu sei e penso É o coração que me bate, caputi embaixo do lenço Embora troque de ponto e o mundo vire do avesso O meu orgulho é ser parte da terra que me gerou Pelhar e correr carreiras como meu avô pelhou Sem nunca negar o sangue a tradição que me levou E nem a marca qualquer ou de missioneiro que sou Sou grito forte, do campo largo De vida e morte, sou doce e amargo Sou vento norte, de paz e guerra Rio, céu e pampa, sou mar e serra Venho do tempo, da primeira lua Sou eu quem espalha as risas no fogão, charrua Disso as brasas do sol, em troca não quero nada Que a pátria é minha grande, minha grande mãe sagrada A pátria é a minha família Não há Brasil sem Rio Grande E nem tirano que mande Na alma com farroupilha Eu não merar A praia é minha família A pátria é minha família Eu não deixo cont ס